Os gatos estão brigando, mano. Meu Deus do céu. Se o estudo consiste em... Meu Deus. Não dá, os gatos estão... Eles estão com muita energia, mano. Isso que é loba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E mais uma vez estou aqui para trazer para vocês informações relacionadas à inteligência artificial e as diversas maneiras das quais elas podem acabar com a gente. Bom, quem acompanha meus vídeos de tecnologia aqui no canal já percebeu que está havendo um avanço muito rápido na evolução da inteligência artificial, da robótica e assim por diante. É uma questão de tempo até que as máquinas sejam mais eficientes que os humanos para exercer diversas funções e até questões físicas serem mais fortes. Acho que já são mais fortes que os humanos. Então, obviamente que cedo ou tarde em alguns setores os humanos serão substituídos por máquinas. E recentemente, em entrevista ao jornal The Guardian, o ganhador do prêmio Nobel, Daniel Kahneman, fez uma previsão um tanto preocupante sobre a evolução das máquinas. Ele diz que certamente vai ter um momento em que a humanidade será superada pelas máquinas, não sabe quando e quanto, e quando esse dia chegar nós seremos totalmente massacrados por elas. E quando eu digo que seremos massacrados pelas máquinas, não será aquela coisa, aquela guerra que é vista no sistema do futuro, onde os robôs estão com armas laser lá tentando acabar com a raça dos humanos. Eu digo que a gente não teremos condições de competir com as máquinas. E por que eu estou aqui pedindo para vocês levar esse cara, esse Daniel, a sério? Bom, como eu já disse para vocês, ele é ganhador do prêmio Nobel, isso já diz muita coisa, e ele também é um dos nomes mais importantes no que se diz respeito à ciência que estuda a economia comportamental. Ele lançou um livro em 2011 onde ele tenta explicar as diversas formas do pensamento humano, o pensamento rápido e o pensamento lento. Quando ele se refere ao pensamento rápido, ele está tentando explicar o pensamento intuitivo, aquela coisa que, sabe quando você faz merda? Geralmente é o pensamento intuitivo, quando você faz a coisa sem pensar muito. E o pensamento lento é o pensamento mais racional, que busca mais a lógica, as explicações das coisas, enfim, é o pensamento mais lento ou racional. O Kerman disse na entrevista que estamos despreparados para uma eventual ascensão das máquinas, e para usar como exemplo, ele deu a atual pandemia que a gente está atravessando. A gente não conseguiu controlar a pandemia porque um vírus se propaga de maneira exponencial, numa velocidade que a gente não consegue ver e perceber, é uma coisa assim que está além do nosso entendimento. A pandemia pegou o mundo do jeito que pegou, porque a gente estava despreparado, foi um crescimento tão rápido e a gente não tinha matemática básica para entender como algo assim poderia sair do controle. Aí ele explica que os humanos naturalmente têm uma dificuldade de entender, de compreender crescimentos exponenciais dessa forma que nem um vírus como está acontecendo agora na pandemia. E isso vai acontecer também com as máquinas, porque os humanos têm uma tendência de chegar ao mundo de uma maneira linear. Quando tem alguma coisa crescendo muito rápido ou acontecendo muito rápido, é numa velocidade que a gente consegue acompanhar, consegue entender. Mas quando o crescimento é exponencial, fora de controle, nosso cérebro buga. E é isso que ele está afirmando nessa entrevista. Ele explica para o The Guardian que fenômenos exponenciais são impossíveis de compreender. Pelo menos a mente humana não consegue processar uma informação dessa, nessa velocidade. E da mesma forma que um vírus se propaga de maneira exponencial, a inteligência artificial vai chegar no momento que ela vai, como eu já disse, ela se autorreplica. Então ela vai ter um crescimento tão exponencial que a gente não vai conseguir entender e compreender ela num todo. E aí a conclusão que ele chega nessa entrevista é que humanos que têm uma percepção linear da realidade não estarão preparados ou não conseguirão se adaptar ao perceber uma nova inteligência surgindo e que cresce de maneira exponencial. Vai ser difícil se adaptar a isso. Aí ele fez até algumas previsões de onde os humanos serão substituídos. Ele primeiro diz que a medicina será um lugar onde as máquinas tomarão os lugares dos humanos, principalmente no que se diz respeito a diagnósticos. Eles serão muito mais eficientes em fazer diagnósticos de doentes e assim por diante. Cargos de diretoria e liderança, porque, imagina, você tem uma empresa que precisa fazer a contabilidade e todas aquelas coisas referentes a ganhos e perdas, etc. Uma máquina, um computador, seria muito mais eficiente em fazer esse trabalho do que uma pessoa que é falha, que pensa devagar. Então a diretoria de empresas ou de qualquer outra coisa do tipo serão substituídas por inteligência artificial. E um perigo também que a gente tem que pensar antes que isso se concretize é que a gente tem dado muita confiança para as máquinas. A gente tem cedido muitos dados para elas, confiado a elas muitos trabalhos, as coisas que a gente poderia fazer, o que a gente fazia anos atrás agora, são máquinas, aplicativos, computadores fazendo no nosso lugar. Então, quando chegar no momento que a gente tiver uma inteligência artificial suprema, que cresce exponencialmente e que detende todas essas informações e que tem a gente na nossa mão no quesito de serviços, vai ser bem complicado, a gente vai ficar refém das máquinas. Bom, aí vocês devem... Meli, ela quer entrar dentro da máquina, da câmera e matar os robôs antes de... Ela tá me esprengando! Ela tá... O que eu tenho? Meli... Tá aí um assunto bem pertinente, né? Abre muitas frentes de discussão e se você concorda com o que ele tá falando, que as máquinas vão superar, vão massacrar, que a gente não terá chances de combater ou de rivalizar com as máquinas, escrever nos comentários. Ou se você acha que ele tá falando um pouco, abobrinha, também escrever nos comentários. Eu acho que vão ter que tomar um jeito, puxar a tomada, porque vai chegar uma hora que, tipo, as pessoas vão perceber que os empregos delas estão correndo risco, né? Então, não sei se vão deixar isso avançar tanto. Apesar que, na ficção científica, sempre que a máquina percebe que querem puxar a tomada, ela dá um jeito. Em 2001, iniciando espaço, a máquina lê os lábios dos lados dos astronautas e acaba com eles, antes de ser desligada. Deixa eu ver... Matrix também aconteceu isso. Terminador do Futuro também, quando a máquina percebeu que ia ser desligada, ela fez lá toda aquela coisa e gerou toda aquela guerra. Tão ferrado. E se você quiser ver mais vídeos e atualizações sobre esse tema, aproveita e se inscreva no canal, clica no botão que está aqui abaixo, porque sempre que eu tiver informações novas sobre como iremos ser derrotados pelas máquinas, eu trago aqui pra vocês. Um lugar que eu falo bastante sobre inteligência artificial e como ela nos ajudará, né, para o Galgo que foi embora, para fazer a exploração espacial, é no meu livro Onde Saremos em 2200, para comprar ele tem link aqui embaixo na descrição, tá bem bacana, faz um aparato de tudo que foi a exploração espacial até os dias de hoje. E se você gosta das camisetas que eu uso aqui, você pode comprar também no link que está aqui embaixo na descrição. E se você quiser rir um pouco das máquinas, enquanto ainda é possível rir delas, você pode clicar nesse vídeo que está aqui em cima e saber da última preservada que robôs podem ter feito lá em Marte. Então para assistir o vídeo é só clicar na caixa que está aqui em cima, beleza pessoal? Então eu vou ficando por aqui com esse vídeo, um grande abraço para vocês e hasta!